Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo que a maioria do pessoal do YouTube já fizeram, mas eu resolvi fazer o meu vídeo sobre aplicativos que eu tenho no meu telefone celular. O celular que eu tô usando no momento é esse daqui, por enquanto, né? Esse aqui é um iPhone 4 ainda, ele não é nem 4S, mas ele me serve muito bem, tirando a câmera dele, que ela não grava em HD. E, claro, né? Comparado com o iPhone 6, é bem diferente. Tenho vários aplicativos legais nele, mas eu não vi ninguém falando em vídeo, então eu resolvi fazer rapidinho aqui esse vídeo mostrando os aplicativos que eu tenho no meu celular. Se vocês quiserem saber quais aplicativos que eu super recomendo e realmente são essenciais pra mim, é só continuar assistindo o vídeo. Então, gente, esses são os meus aplicativos. Eu tenho ali bolsa, safari, iTunes, câmera, tudo que vocês têm no iPhone normal. E eu vou começar pelo aplicativo do Google Chrome. Esse aplicativo é basicamente o Google Chrome que você tem no seu computador, que é um navegador super bom, como vocês sabem. Então, eu acho que é muito interessante, em vez de usar o Safari, vocês usarem o Google Chrome como o navegador de vocês do iPhone. O próximo é o Skype, mas o Skype eu não vou abrir, vocês sabem como funcionam. Até sair um pouco de moda já. Então, né? O que eu vou falar agora é o Vagalume. O aplicativo do Vagalume é muito massa, assim. Eu adoro, porque eu sempre quero estar acompanhando quais são as músicas do momento, quais os álbuns, quais os artistas que estão, né, bombando. Então, tem ali um top 100, top 100 músicas, como eu tô mostrando ali pra vocês. Só vocês verem, da primeira até a última música, né, do top 100. Que está bombando nas rádios. Tem os top 100 artistas. Você também consegue ver quais são os artistas que estão bombando. E tem o top 100 álbuns. Você pode acompanhar aí qual que tá melhor no ranking e tudo mais. Mas, no top 100 artistas e top 100 músicas, vocês podem ter a opção de botar internacional ou nacional. Então, se vocês quiserem mudar pra nacional e ver quais que estão aqui no Brasil, no ranking ali e tudo mais. E, por fim, você coloca, você pode clicar na música e aparece já direto um vídeo no YouTube. Que é próprio do YouTube, né? Ele aparece, ele rodando no aplicativo do Vagalume. Então, você pode assistir o clipe. E o mais legal é que também tem legenda. Você pode ativar a legenda na língua mesmo, da própria música, se for em inglês. E você pode ativar a língua portuguesa. Que daí faz toda a tradução pro português. E você pode acompanhar, cantar. E aprender, né, um pouco o que a música tá falando. Eu acho muito legal esse aplicativo. Daí eu dou uma virada pra próxima página, pra próxima tela. E aparece ali, enquanto a música tá tocando, aparece certinho as letras. O próximo aplicativo que eu vou mostrar pra vocês. Então, é. Eu tenho ali, é, lanterna, né? Que nem precisa baixar, assim. Mas eu acho muito importante baixar a lanterna. E esse CanScanner. Esse CanScanner, ele quebra muito o galho, assim, pra mim. Principalmente eu. Que tem que ficar nessa de mandar documento, escanear isso, escanear a folha. Por causa do processo do meu trabalho. Então, é super fácil. Você vai na câmera, tira a foto do documento. E ali tem um negócio mágico, assim, que você clica. E já vira, tipo, como se fosse um scanner. Como se você tivesse colocado sua identidade. Ou seu documento naquele, é, máquina de scanner. E você envia por e-mail e é super show. Tipo, tem o mundo na mão de vocês. Eu adoro usar aquele ali. Não pode botar no meu celular. Esse é o site da Amazon. Então, no site da Amazon. Eu vou mostrar pra vocês. Esse aí é dos Estados Unidos. Porque eu tava vendo ordens de lá. E aí tem várias opções no Home. Que é pra procurar por departamento. As ofertas de hoje. E eu vou dar uma olhadinha nas minhas ordens. E vou explicar pra vocês como que funciona. Vocês olham lá as ordens de vocês, né. Se vocês já compraram, já efetuaram o pagamento. E deem uma olhada no olhar detalhes da ordem. Ali no detalhes da ordem, vocês conseguem acompanhar. Se já está no caminhão. O horário que vai chegar. O dia estimado que vai chegar. Então vocês conseguem ver tudo isso. Acompanhar se já foi deliberado. Esse meu já foi. E vocês conseguem ver no mapinha. Se já chegou ou não a ordem de vocês. Aquele risquinho verde ali. É o que... Onde que a sua ordem tá? O meu já foi entregue. E também vocês recebem notificações. É muito bom esse aplicativo. Depois disso tem o Adobe Reader. Esse é muito importante. Principalmente pra quem gosta de ler livros no... É no iPad, no iPhone, né. É bem legal assim. Dá pra abrir também documentos. Quem abre muitos documentos em PDF. É super importante. Tem telefone que não precisa ser baixado. Esse Adobe Reader. Mas o meu precisou. Porque geralmente não tava querendo abrir e tal. Então eu tenho ali. Não me faz diferença nenhuma. E é isso. Agora eu vou pro... Ali eu tenho a Bíblia. Que eu também adoro receber atualizações da Bíblia. O próximo é o Snapchat. Que vocês têm. É óbvio. Eu sei. Mas eu tô abrindo justamente. Pra que vocês vejam. Qual que é o meu Snapchat. E vocês possam me seguir lá. O nome de usuário é... Nessa Figueiredo. Sendo que o final é um zero. Tá? Então é Vanessa Figueiredo. E é um Nessa Figueiredo. O nome do meu usuário. Com zero no final. Aí é o YouTube Capture. Que vocês... Geralmente quem faz vlog é muito bom. Vocês podem editar ali. E mandar direto pro YouTube. Tem um estúdio de criação. Vocês podem botar música e tudo mais. Claro que quem tem um iMovie. Não precisa desse YouTube Capture. Ali tem o... Viber. O Banco do Brasil. Que é um aplicativo do banco. Que provavelmente vocês devem ter. Do banco de vocês. Peçam uma senha eletrônica no banco. Pra depois acessarem em casa. Nem vou abrir esse aqui. Nem precisa. Enfim. Tem o Whatsapp. Né? O Instagram. Ops. Tem o Instagram. Que é um aplicativo que todo mundo conhece. Eu também vou abrir o meu. Pra vocês darem uma olhadinha. E vocês me seguirem lá. Ali eu sigo Fafela. Camila Coelho. E tudo mais. Todas as meninas que eu gosto aqui do YouTube. O meu. O meu. Instagram. É. Beery by Vanessa Figueiredo. Tudo junto. Eu vejo. Se eu dou uma mudadinha. No nome do. Do perfil. Pra ficar mais fácil de procurar. Mas me sigam lá. Pra receber as minhas atualizações. Então. Eu tenho ali. Um. Pra baixar música. Mas também eu não uso. Tem esse joguinho. Que é super legal. Ele é um jogo de palavras. Então. É assim. Você tem quatro figuras. E você tem que colocar uma palavra. Que descreva as quatro figuras. Então. As palavras são aquelas ali de baixo. E claro. Que nem todas as letras. Cabem naqueles quadradinhos. Então. Vocês tem que achar. Quais as letras. Que vão formar a palavra. Que. Dizem a respeito. Daquelas quatro figuras. Eu acho muito legal. Eu já estou num level bem alto. Assim. Que eu fico jogando antes de dormir. Então. Esse é árvore. Que eu já sabia. Né. Eu já tinha calculado. As letras. Então. Aí. Consegui. Fantástico. E level. 290. Esse aí. É um aplicativo. Assim. Pra baixar vídeo. Que você tira do YouTube. E coloca direto no Instagram. É. Eu não sei muito bem o nome desse aplicativo. Vou deixar aqui embaixo. E esse é o Dieta e Saúde. Esse aplicativo é pra calcular. É tipo um contador de calorias. Ali tem a quantidade de água. Que eu tomo por dia. Os exercícios que eu fiz. Naquele dia. E tem ali. Café da manhã. Lanche da manhã. E tudo mais. Vocês colocam o alimento que vocês comeram. E vai contar automaticamente. E ali a atualização de peso. Esse aplicativo é muito legal. Pra controlar a alimentação. E tudo mais. É isso gente. Esse é o meu. Dos aplicativos. Se vocês gostaram. Dê um like. Dê um joinha. E até o próximo vídeo. Bye.